Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, irmão. O Ari tá falando que na garagem tem água mineral, um pacote, 12 litros de leite, um pacotão de papel higiênico e Coca-Cola, Pepsi-Cola, um fechinho, tá? Vou mostrar as comprinhas de supermercado, ó, eu tô toda cagada porque chegou o verão na Suíça e eu tava aqui até agorinha com a Nina aqui na terraça, já montei minha piscina de borda infinita, deixa eu mostrar pra vocês, já montei minha piscina de borda infinita. Agora, meu amor, é só esperar amanhã, né, pra água esquentar um pouquinho, entrar no piscininho, olha aqui, olha aqui, como eu sou chique, até cascata tem, ó, na minha piscina de borda infinita, até cascata tem, tá, querida? Porque chiqueza pouca é bobagem, ó, a cascatinha fica lançando água pra todo lugar, ó. Adoro! Então, vamos mostrar as comprinhas de supermercado? Pera aí, ó, deixa eu mostrar direitinho aqui, ó, minha piscina de rica, com direito a chafariz, cascata e a borda infinita, ela é automática. Ó, já começou a borda infinita aqui, ó, me segura, que agora é só pegar meu piscininho, meu, meu biquininho, olha aí. Piscina de rica, e eu tava curtindo com a Nina até agora, hein? Acabou de ir embora, o marido chegou do mercado, eu falei, ah, eu vou gravar, se comprei no supermercado, que eu sei que tem gente que vai começar então pelas coisas de geladeira. Salada verde, mais salada verde, queijinho, tapo no pão, iogurte grego, iogurte natural, creme de leite, pra cozinhar, ah, e aquele pimentãozinho recheado, ó, que é uma delícia, que ele faz os almocinhos dele, mais iogurte grego, pudim de chocolate, mais creme de leite, mais creme de leite, ah, isso aqui é um patezinho, ó, pate de, pate de quê? Ah, de peixe, eu não gosto não, mas é ele que tem que gostar, né, ele compra pra ele, e mais queijinho fresco, tipo no pão, deixa eu guardar as coisas da geladeira aqui, vamos continuar, for corn, que é tipo, tipo um biscoito, tá vendo, ó, salgado, pra comer com, como que você quiser, banana, já achou uma coisinha aí, amor? Ah, fettuccine, macarrão instantâneo, que a Luana e o Pedro amam, óleo de fritura, pão de hambúrguer, hambúrguer, Kinder Bueno, achei a moça Kinder Bueno, era esse que tava procurando, cereais, com frutas vermelhas, salada, é, molho de salada, molho francês, é, mas é molho francês mesmo, molho de salada, pronto, meu pichin, pães pré-assado, pão de forma, brioche, pão, é tipo um pão, né, brioche, sei lá como é que fala, eu amo, aqui tem, mais macarrão instantâneo, minha paixão do momento, que é o Mozart Kugel, esse aqui é com, enfim, gente, ah, esse aqui é bom demais, fugiu, é o mesmo, avelã, é com avelã, pronto, é, Nesquik, que é o que o Pedro come no café da manhã, e aqui nós temos tomate cereja, vamos pra última bolsa, aqui tem morango, morangos frescos, aqui tem ameixa fresca, carne pra cozinhar, de boi, quatrocentos gramas, cacau pronto, né, já misturado, ó, mais, mais mousse de chocolate, mais creme de leite, deixa eu já colocar aqui, oi filhote, o que o neném de vovó tá fazendo? deixa eu ver aqui, bacon, já picadinho, mais tomatinho, cereja, salmão defumado, carne moída, binho, queijo milder, a damer, queijo fatiado, e aqui o que temos? Leberkiss, ó, sei como é que falo em português não, tá gente? Essas foram as compras, o mercado de hoje do marido, eu já vou aproveitar esse vídeo aqui, porque eu fui bem, né, fui bem prática, direto no assunto, vou mostrar pra vocês como que tá o meu jardim, tá? É claro que não são todas as plantas, que já acordaram do soninho do inverno, principalmente as hortências, esse ano tá bem atrasadinha, mas vem lá, vamos lá mostrar pra vocês. Já tá um ventinho aqui, porque a previsão é de chuva pra hoje, graças a Deus, ó, o meu laguinho, ele tá segurando água, pelo menos durante o dia ele fica cheio, todo dia eu encho, porque eu aproveito que a água vai vazando, e vai deixando o terreno todo úmido, eu coloquei pino em tudo, ó, coloquei pino em tudo, olha aqui, a bota, que teve gente perguntando, cacau, e a bota, já plantei, a roseira tá cheia de botão, que já começou a abrir, teve gente perguntando o nome dessa planta, desculpa, eu não sei, ó, coloquei pino, aqui, já começou a querer abrir os botões, semana que vem isso aqui vai tá todo florido, eu dei uma reciclada nas minhas, nos meus deckzinhos, ó, só pra decorar mesmo, aqui, ó, pintei, tá vendo, ó, os deck, eu mostrei pra vocês, né, coloquei pino aqui também, que eu vou encher aqui de suculentas, ó, arrumei tudo ali, tirei um pouco da bagunça, dei uma socorrida, essa planta que tava na bota, eu trouxe ela pra cá, porque eu vi que ela não gostou dali, aqui, eu acredito que ela vai gostar, tá num bercinho, coloquei mais terra, nas minhas albrietas, que eu deixo elas aqui, porque aqui elas ganham o que elas gostam, luz e sombra ao mesmo tempo, e ó, tudo atrasado, minhas hortências, tá vendo, o vento da chuva já chegou na frente, eu tenho que correr e tirar os meus sombreiros, ó, plantei, estão pegadinhas, ó, as suculentas estão aqui, eu plantei um tufim de suculenta, e ela já esparramou pra tudo quanto é lado, tá vendo, as albrietas gostaram daqui, ó, as minhas suculentas daqui também, estão lindas, ó, eu preciso vir aqui dar uma limpadinha, meu canteirinho de suculenta, porque tá, as plantas que já foram, agora só ano que vem de novo, eu preciso vir aqui liberar, ó, cheio de suculenta, mas tá cheio de tapetinho, agora não precisa mais deles, as margaridinhas, aqui ó, meu canteirinho novo, esse é um bebê que eu plantei, recente, e ela vai dar essa florzinha aqui, uma margaridinha, tá vendo, linda, é um bebê, vai crescer, a minha margaridinha, a outra tá, florindo já aqui, aqui semana que vem, vai tá tudo florido, ó, o meu vaso, que eu mostrei pra vocês, a planta deu uma sentida, mas já tá se recuperando, do replante, e olha o ventão, ó, vocês estão vendo, com certeza o áudio, tá ficando prejudicado, deixa eu correr, se eu correr aqui, tirar os sombreiros, porque vai chover, graças a Deus, deixa eu colocar meu tapete, no lugar aqui, eu tirei, porque eu tava sentada aqui, hoje mais cedo, ó, ao vivo com o povo, por causa do calorão, eu achei minha panela, minha panelinha, que eu tinha dado falta dela, tava ali, vou pintar de amarelinho, pra fazer o joguinho, e olha aqui, essa é antiga, essa é nova, essa é antiga, essas são novas, mas gostaram do lugarzinho delas também, tá vendo? Em uma planta só, flores de três cores, ó, azulzinha, pink e branca, três cores de flores, em uma planta só, muito interessante, eu nem vou comprar mais, gente, tá bom assim, porque eu vou pro Brasil, e aí, vocês sabem como é que é, né? então, ó, vamos fazer um tourzinho, com 380 graus, eu amo, de jardim é isso, terraço, questão, quesito plantas, tá pronto também, só falta as mobílias, que eu quero colocar uma mesa nova, pra gente fazer nossas refeições lá fora, só que eu ainda não decidi, se eu quero pôr essa da cozinha lá, e arrumar outra pra cozinha, e não decidi ainda, minha cabeça agora tá na viagem. O chique neném de vovó cegou, ó, esse nenenzão de vovó, cantão de vovó, é mel, mel. Tava na piscina, né, Luana? Ó, vai lá ver minha piscina. Eu vi. Tem cascato e tudo, tá, querida? Tô chique. Gente, a Luana tá super sofrendo com alergia ao pólen, que é as poeirinhas, sabe, das plantas da primavera. Só fica, como é que é, Luana? O que você faz? Pra passar? É assim, ó. Tiatuca. Tiatuca faz assim, ó. É o nariz coçando. Quase morro de rir da minha irmã mais velha, gente. Nariz coçando. Toda a vida ela fez isso. É muito engraçado. Tá coçando tudo, Luana? O olho na arista. Eu tô terminando de guardar as compras. Ai, ai. Pois é, gente. O Lúcio tá cheio de pão aqui, o Páscoa comprou mais pão, mas vai matar ele. Tá cheio de pão no armário. Aí, começa a perder, porque ninguém consegue comer tanta comida, e aí ele fala, ah, tá perdendo comida. Vai, mas eu compro demais. Ninguém consegue comer tanta comida tão rápido assim. Do marido, ele é, acho que ele é filho da minha mãe. Minha mãe é que gostava também dos armários, tudo borbulhando de comida. Tem que pegar os pãos de antes e colocar na frente, e os que ele comprou hoje, colocar atrás, porque senão, começa a consumir de trás pra frente, e aí, desce. Bom, esse foi o videozinho de hoje, então, tá? Realidade, na real. Espero que vocês tenham gostado. Joinha, quem gostou, negativo, quem não gostou, desculpa, mas é o que tem pro momento, tá? Estamos vivendo uma pandemia, e eu tô socadinha na minha casa, de vez em quando eu saio, mas é só quando eu já tô me sentindo extremamente sufocada, do contrário, quietinha dentro de casa, tá bom? Fiquem todos com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, amores!